Música Vieram me perguntar se sou um sompeiro casado Meu coração deu um balanço, mas eu desassossegado Eu então fiquei ansioso, me vi logo pra falar Era uma mulher casada, querendo me conquistar Ela me falou sorriso, tu és pobre, eu menti Apesar de eu ser casada, por você me apaixonei Deixa a viola de lado, vem comigo me olhei Pra nossa felicidade Eu tenho muito dinheiro Música Respondei muito obrigado Na sua boa vontade E eu deixarei de vir Sem que vou sentir saudade E você não tem amor Dinheiro, salmeiro ou sola Quero viver pobrezinho Tocando a minha viola Quem deixa seu próprio lar Porque juízo não tem O dinheiro logo acaba E vai me deixar também Só quero a minha viola Pra viver com os beijos lindos Com ela eu tenho tudo Dinheiro, amor e carinho 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 Obrigado.